Fala galera, como prometido, tô de volta. Sei que esse meu retorno não é o que eu queria, porque a abordagem, sabemos que é uma abordagem muito complicada, muito complexa, porque hoje eu estarei abordando como muitos pedidos nos vídeos anteriores, nos conteúdos, desde já agradecendo pela oportunidade, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, mas dentro de tantas mensagens que deixaram o nosso canal e pedindo para que eu fizesse a numerologia do Campeonato Brasileiro com a seguinte abordagem, quem ficará e quais serão os times rebaixados para o ano de 2024. Os clubes possivelmente jogarão a Série B do ano de 2024. Então fiz um trabalho bem organizado, deixando isso muito claro, um trabalho imparcial, onde eu levantei todos os dados desses possíveis clubes que vocês estão vendo na tela inicial, fazendo uma abordagem da numerologia de cada um, com a sincronicidade, sinergia, para que a gente possa chegar a um caminho e, infelizmente ou não, apresentando esses dados organizados e onde no final poderemos chegar aproximadamente a uma conclusão de quem serão ou quais serão os clubes que ficarão na Série A para o próximo ano e possivelmente os clubes que descerão para a Série B do ano de 2024. Então, dando início, é sempre um grande prazer estar com vocês. Peço, por favor, que se inscrevam no canal Flasio, compartilhem, deixem seu like, joinha, comentem, que essa troca é muito bacana, esse entretenimento e sempre fazendo um pedido encarecidamente, com muita paz, com muito carinho e respeito com todos e eu acho que isso é o mais importante. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, estarei dando agora início a numerologia desse cenário que eu sei que é chato, mas como me pediram, estarei dando início agora. Passando para a próxima tela, Campeonato Brasileiro, os prováveis rebaixados e os que ficarão na Série A são. Estarei passando o cenário atual do Campeonato Brasileiro, onde esses clubes se encontram. Bahia, Santos, Goiás, Vasco, Curitiba, o América Mineiro, Cuiabá, São Paulo, Internacional, Cruzeiro e Corinthians. Lembrando que estamos na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde apenas o Cruzeiro tem 29 jogos, ou seja, faltando um jogo para poder completar essa rodada. O Fortaleza, que é um clube onde neste exato momento ele possui 42 pontos, mas vale ressaltar o seguinte, que o Fortaleza, por ele ter 42 pontos, ele ainda tem 2 jogos a menos. Então eu não trago o Fortaleza para esse cenário. Então eu peguei os clubes que estão dos 40 pontos para baixo. Lembrando mais uma vez, estamos na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, é neste momento que eu estou preparando este conteúdo. Então atualizando para vocês o cenário de cada clube. Neste exato momento nós temos o Cuiabá com 40 pontos, o São Paulo com 39 pontos, o Internacional com 38 pontos, o Cruzeiro com 37 pontos com 29 jogos, faltando um, o Corinthians 37 pontos, o Bahia 34, o Santos 34 e os clubes neste exato momento que estão na zona de rebaixamento são o Goiás com 32 pontos, o Vasco com 31 pontos, Curitiba com 23 pontos e o América, que é o Lanterna com 19 pontos. Lembrando que todos estes clubes citados, eles já concluíram, já completaram os seus 30 jogos, com exceção dentro deste cenário, o Cruzeiro, que ainda falta um jogo. Então passaremos para a próxima tela, onde eu fiz, com todos os dados, organizados de uma forma totalmente imparcial, pegando a data da fundação de cada clube, de cada instituição e fazendo a sua numerologia. Pois bem, começando com o Cuiabá, a sua data, né? Do dia 12 de 2001, a data da sua fundação, onde a sua numerologia é o 9. O São Paulo, 25 de 1 de 1930, onde a sua numerologia que acompanha é o 3. O Internacional, 4 do 4 de 1909, onde a sua numerologia é o 9, o Cruzeiro. Dois do 1 de 1921, onde a sua numerologia que acompanha é o 7. O Corinthians, 1 do 9 de 1910, onde a sua numerologia que acompanha é o 3. Passando para a próxima imagem, os seus dados organizados. Data da fundação do Bahia, 1 do 1 de 1931, numerologia 7. Samos, 14 do 4 de 1912, numerologia 4. O Goiás, 6 do 4 de 1943, numerologia 9. Vasco da Gama, 21 do 8 de 1898, numerologia 1. Curitiba, 12 do 10 de 1909, numerologia 5. E o América Mineiro, 30 do 4 de 1912, numerologia 2. Antes de fazer a análise, tanto desse primeiro cenário, como do cenário anterior, deixar uma coisa, um dado importante para vocês que estamos no ano de 2023, onde um ano de final 3, mas a numerologia do ano de 2023, 7. Então, memorizem esse dado. A numerologia do ano vigente, um ano de 2023, a numerologia é 7. Então, a partir desse momento, ao pegar a data da fundação de cada clube envolvido nessa parte de baixo da tabela da competição, a partir daí já começamos a fazer uma análise aproximada desse cenário, do que poderá acontecer nessa reta final do Campeonato Brasileiro, faltando 8 rodadas para a sua conclusão. Então, pois bem, sabemos que a numerologia do ano de 2023 é 7. Então, dando início, pegando a data da fundação, vocês vão entender por que para uns eu coloquei amarelo na numerologia e para outros, branco. Todos os que têm um amarelo são exatamente os clubes que correm o risco dentro da numerologia de um possível repaixamento. Quais são esses clubes? Repetindo, os clubes que estão em amarelo. Cuiabá, Internacional, Santos, Goiás, Vasco, Curitiba e o América Mineiro. Como eu falei, todos em amarelo. E os que estão em branco, já irei explicar, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians e o Bahia. Qual a conclusão que eu tive fazendo a leitura desse cenário? Em que, como estamos no ano de 2023, no final 3, eu, dentro desse cenário, nós temos esse ano até o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Vocês podem ver, a numerologia do São Paulo é 3. Estamos no ano de final 3. Então, o São Paulo é um clube que eu não coloco com risco de rebaixamento. Lembrando, dentro da numerologia, deixando isso muito claro. Outro clube que eu também coloco é o Cruzeiro, porque estamos na numerologia 7 do ano de 2023. Outro clube, espelhando a mesma coisa com o São Paulo, o Corinthians, que também 3. Então, é outro clube que eu também não colocaria com risco de rebaixamento dentro da numerologia. E este outro clube, perdão, este outro clube é o Bahia, com a numerologia 7. Então, antes de passar para o próximo cenário, vocês podem ter certeza que é um vídeo que não haverá edição. Vocês me perdoem se ocorrer um travamento, um erro de português, é natural. Mas isso tudo aqui é espontâneo, não tem edição, vocês vão ver que não haverá nenhum corte e o vídeo seguirá normalmente. Então, passando para a próxima imagem, que infelizmente ou não, é um cenário que é a leitura que eu faço de tudo que possivelmente poderá ocorrer dentro da numerologia. Lembrando, claro, só aquele lá de cima sabe, ele é que conhece, ou melhor, ele é que sabe o futuro de todos nós. E onde eu sempre estou incluindo a numerologia. Que é a numerologia, gente, que eu gosto de deixar isso muito claro. Quando você tem a numerologia a seu favor e você consegue trabalhar ela, como eu falei, a seu favor, com uma sinergia, a possibilidade de sucesso só aumenta. Eu gostaria de deixar esse cenário muito claro para vocês. Então, repetindo, quando vocês têm aquela numerologia, numerologia naquele momento a seu favor, ela é muito bem trabalhada, a possibilidade de sucesso, ela é muito grande. Aí vocês vão perguntar, poxa, mas o São Paulo, o Cruzeiro, o Corinthians e o Bahia, eles têm a numerologia a seu favor, mas eles estão lá embaixo. O Campeonato Brasileiro já acabou? Não. O Campeonato Brasileiro ainda não acabou. Então, por isso que eu falo, esses quatro clubes, dando início a essa tela, né? Os que ficarão na Série A. Todos esses quatro clubes, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians e Bahia, como eu citei anteriormente, todos os que estão em branco, eles têm a numerologia a seu favor. Então, nessa reta final, apesar do risco de rebaixamento que eles estão, se eles trabalharem bem isso, ocorrendo uma sinergia, com certeza a numerologia estará a favor desses quatro clubes e eles estarão fora do rebaixamento para o próximo ano. Ou seja, eles estarão na Série A do Campeonato Brasileiro do ano de 2024. Ao contrário dos prováveis rebaixados para o ano de 2024, né? Que estarão jogando a Série B. Os clubes são esses, como eu citei, os que estão em amarelo, o Cuiabá, o Internacional, o Santos, Goiás, Vasco, Curitiba e o América Mineiro. Basta vocês olharem a numerologia de cada clube. Não é uma numerologia favorável. É o fim do mundo? Não, óbvio que não é o fim do mundo. É o que eu sempre falo em todos os conteúdos que eu coloco no canal Flávio. A numerologia é um dado importante. Claro que é importante. Você trabalhando ela bem e ela estando a seu favor, a possibilidade de sucesso, ela é muito grande. Mas é claro que se você não trabalhar isso bem, onde envolve vários dados, várias circunstâncias, ela também acaba não trazendo nenhum benefício. Mas o cenário que eu apresento nesse momento da numerologia é favorável para esses quatro clubes. Como eu falei, ainda faltam oito rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, da Série A, né? Mas os prováveis rebaixados são o Santos, Goiás, Vasco, Curitiba, América Mineiro, Cuiabá e o Inter, Internacional. Qual é a conclusão que eu chego? Que por mais que algum desses clubes aqui embaixo, sabemos que eles estão num momento muito complicado, posso até citar o próprio América e o Curitiba, em relação a sua pontuação, mas a numerologia desses clubes não é favorável. Então, mesmo os que estão aqui nesse cenário, que estão fora da zona de rebaixamento, eles têm que ter muito cuidado, porque a numerologia não é favorável. Então, é esse cenário que eu queria passar para vocês e que esses clubes, atentos a isso, que eles possam trabalhar, que eles possam chegar a cenários diferentes, onde eles possam encontrar caminhos que sejam favoráveis para que eles possam sair dessa situação adversa. Onde os quatro de cima têm a numerologia a seu favor. Trabalhando bem, continuarão na Série A. Se não trabalhar essa numerologia a seu favor, claro que cairão para a Série B. E ao contrário deles, esses que estão com a numerologia que não é favorável, como os citados aqui embaixo, podem achar outros caminhos? Claro que sim, como eu falei, que ninguém é o dono da verdade. Só o Papai do Sol sabe o nosso futuro. Mas a numerologia, de um momento, não é favorável para esses clubes que vocês estão vendo aqui na parte de baixo. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Esse é o cenário que eu apresento para vocês. Infelizmente ou não, é o que poderá acontecer dentro da questão da numerologia. Muito obrigado pela compreensão, pela paciência, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Peço, por favor, quem puder, deixar o like, o joinha, se inscrever no canal Flasil, compartilhar os nossos conteúdos, comentem bastante, que isso é bem legal, mas lembrando sempre, por favor, com todo o carinho, com todo o respeito, que é o mais importante, vamos celebrar o esporte, celebrar o futebol, uma área que nos traz tantas alegrias. e a gente encontra os amigos e as amigas, a gente festeja, enfim, a gente brinca um com o outro, mas sempre deixando muito claro, acima de tudo, sendo algo salgável e bom para todos. Muito obrigado por tudo, sigam o canal Flasil, comentem, deixem o like de vocês, estamos juntos, galera. Obrigado aí por tudo, boa sorte aos envolvidos, estamos chegando na reta final do Campeonato Brasileiro do ano de 2023. Um abraço, galera, fiquem com Deus, estamos juntos sempre. Valeu, valeu, se inscrevam no canal Flasil, grande abraço, boa semana, valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.